Sabe quem foi o titular disso tudo? DJ Daniel Dutra O rei do proibidão, porra Esse é DJ Daniel Dutra O mano tá demais Ela parou na posição, fez de quatro rebolando Jogo a bunda na minha frente do jeito que eu tô gostando Ela parou na posição, fez de quatro rebolando E parou na minha frente do jeito que eu tô gostando Jogo a bunda pra um lado e pro outro, papai tá adorando Jogo a bunda pra um lado e pro outro, papai tá adorando Vem, tô te macetando, vem que eu vou te macetando Vem, tô te macetando, macetando, macetando Vem, tô te macetando, vem que eu vou te macetando Vem, tô te macetando, vem que eu vou te macetando O DJ Daniel Dutra tá falando, faz safada Vai empir nesse bundão, que eu vou te sarrando Vai empir nesse bundão, que eu vou te sarrando Que eu vou te macetando, que eu vou te macetando Ela passa o tempo todo com o telefone na mão Ela fica o tempo todo com o telefone na mão fazendo pose Cara, um coraçãozinho jogação fazendo pose Cara, um coraçãozinho jogação fazendo pose Cara, um coraçãozinho jogação Ela passa o tempo todo com o telefone na mão Ela fica o tempo todo com o telefone na mão fazendo pose Cara, um coraçãozinho jogação fazendo pose Cara, o coraçãozinho fazendo pose Cara, o coraçãozinho jogação fazendo pose Fazendo pose Cara, o coraçãozinho jogação Assim, assim, então vai DJ Daniel, tu, Daniel, tu Ela quer brotar no meu barraco Conhecer meu vaco, o vaco Ela quer brotar no meu barraco Pra tomar o vaco, o vaco De bandido, cachorro, malvado De bandido, cachorro, malvado Assim, assim, ó Bandido, cachorro, malvado De bandido, cachorro, malvado Assim, ó Bandido, cachorro, malvado De bandido, cachorro, malvado Assim, ó Bim-bim-bim-bim Bim-bim-bim-bim-bim Transcrição e Legendas por Quintena Coelho